Ok, ok. Agora você vai pro chão que eu vou começar, tá? Fala oi pros... Ai, socorro! Fala oi pros seguidores. Olá, pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Eu vou pro chão que eu tô pesada. Ah, socorro. Olá, pessoas cheirosas. Hoje o assunto é polêmico. Nós vamos falar aquela coisinha que todo mundo ou ama ou odeia. Os grupos de WhatsApp. Fica ligado. Olá, pessoas cheirosas. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal. Comigo tá tudo joinha. Pois é. Deixa eu puxar um pouquinho mais essa fibra pra cá. Pois é, né, pessoas cheirosas. Os grupos de WhatsApp. Tem quem ame, tem quem odeie. Eu, pessoalmente, odeio. Eu acho que é uma invasão de privacidade, uma falta de respeito tão grande a esses grupos, que, sabe, eu nunca vi nada de bom nesses grupos, né? Mas fazer o quê? Muitas vezes você tem que pertencer a um. Principalmente se tratando de trabalho. E nos grupos de WhatsApp, né, sempre tem aquelas pessoas sem noção que ficam mandando um milhão de figurinhas quando deveria estar só... Nossa, tô com o pelo da Maria. Quando deveria estar só falando de assuntos de trabalho. Mas aí é outra história. Porém, eu sou franco a dizer, eu adoro as figurinhas. Porque muitas vezes você não tá afim de digitar, ou de passar um texto, um áudio, alguma coisa assim. Então você manda uma figurinha e a figurinha diz tudo. Eu adoro as figurinhas do WhatsApp. Elas dizem muito mais do que mil palavras. Mas, mesmo assim, tem umas pesadinhas lá que as pessoas deveriam evitar. Mas é melhor do que até mesmo do que um bate-boca. Porque muitas vezes a pessoa vê aquela figurinha e leva pro lado da brincadeira. Mas vamos lá. Vamos então começar. Vamos por partes. Os grupos de WhatsApp foram criados, acredito eu, com um ótimo propósito. Porque eu acho o WhatsApp uma coisa maravilhosa. Você consegue fazer tudo por ele. E ele é uma questão financeira também. Eu acho uma maravilha. conduzado com sabedoria e parcimônia. E os grupos são uma forma interessante de uma única pessoa conseguir falar com todo mundo ao mesmo tempo. Em se tratando de trabalho, principalmente. E fica todo mundo já sabendo o que vai ou não acontecer. Pena que as pessoas extrapolem. E eu tenho certeza que todo mundo, vocês aí, pessoas cheirosas, tem histórias para contar desses grupos maravilhosos de WhatsApp. Por exemplo, no meu retiro nas montanhas, lá no meu bairro, eu pertencia a não apenas um, mas dois grupos de WhatsApp. Por que sair? Nunca vi tanta falta de educação. Eram brigas por tudo. Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. E a minha última, e a gota d'água pra mim, foi quando houve o que eu chamei de Guerra do Coati. Já explico. Todo mundo sabe o que é coati, né? Aquele bichinho fofinho, né? Eu acho fofinho. Dizem que pode transmitir raiva, coisa e tal, é meio agressivozinho, mas não deixa de ser um bichinho bonitinho. E foi isso que uma moradora pertencente a esse grupo, lá no bairro, colocou que apareceu um jardim dela, coatis, blá blá blá, e ela disse, nossa, que bichos bonitinhos. Um ou outro morador, um tal de morador lá que reclama até do sol nascer, ele fala, não, não são bonitos, eles transmitem doenças, eles são isso, aquilo lá. Aí ela falou assim, não, mas eu acho eles bonitinhos. Não, eles não são... Aí eu falei, Jesus, a mulher não tem direito de achar o bicho bonito, só porque ele transmite uma doença, não sei o que lá. Ora, tem gente que acha morcego bonito, e tem uns que são até bonitinhos mesmo, né? Mas eu falei, ela não tem o direito de ter a sua opinião. Aí o outro lá, tinha um outro lá, um senhor, uma senhorzinha lá também, que sempre postavam vídeos falando com a família deles, mandando bom dia, boa tarde, boa noite, será o caralho a quatro, mas eles postavam no grupo, que não tinha nada a ver, a menos que a família dele pertence ali ao grupo. E quando caía a internet? Ai, 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 ficava todo mundo assim, caiu a internet aí? Aqui não? Mas caiu aqui? Você acha que é a hora que vai voltar? Você fala, cacete, liga pra companhia, pergunta que hora a internet vai voltar, o que aconteceu, mas não, ficava lá. E aí, quando a internet voltava, ficava todo mundo. Ai, voltou aqui. Ai, aqui também nada. A mesma coisa quando tinha uma queda de energia. Tem luz aí? Aqui não. A gente era demais. Só que o ponto, a gota d'água pra mim, foi realmente a guerra do Quati. Quando eles começaram a se engalfinhar, só porque a mulher postou uma foto de Quati achando bonitinho. Sem contar aquelas que vendem de tudo, né? Tinha uma senhora lá, que pra você ter uma ideia, vendia até esterco, falava, hoje eu tô com o esterco, falava, Jesus, eu mereço uma coisa dessa. Quer dizer, se pelo menos tivessem, vamos dizer assim, uma certa educação, valeria a pena. Sem contar também que tinha umas brigas, sabe? Começaram a se engalfinhar, aí colocaram assunto de política. E não era esse o intuito do grupo. O intuito do grupo era apenas para discutir questões de segurança do local, avisar sobre algum ou outro problema relacionado ao bairro, mas degringolou. A mesma coisa acontece com os famigerados grupos de WhatsApp da família. Ai, meu Deus, não pertenço a nenhum. Mazeltov. Imagina só você, bom dia, família, bom dia. Cadê fulano? Você vai lá, ai, olha, eu já fiz essa receita. Ai, você vai passar lá. Gente, sabe? É uns papos assim tão desnecessários que... Demais, demais, demais. Sem contar aqueles também que muitas vezes, né, mandam mensagem nas horas mais inapropriadas. Tem um amigo meu, não vou dar nomes, tudo, que ele começou a me mandar mensagem tipo 5 da manhã, quando ele acordava para ir para o trabalho. Eu falava assim, gente, hoje eu não acordo nessa hora. Eu falava, silenciei. Quem é você no grupo, blogueirinha? Eu só que silencio o grupo. Mas você não fala com as pessoas. Eu não falo, eu fico torcendo para me tirarem. Por que você mesmo não sai, então? Porque eu não posso, parece que eu não gostei do grupo. Eu tenho que fingir amizade com todo mundo. Aliás, todos os meus grupos estão silenciados. Quer dizer, eu só tenho um grupo do trabalho e um grupo aqui do condomínio onde eu moro, aqui em São Paulo. Que não é nem bem um WhatsApp, mas funciona como tal. É o aplicativo do condomínio onde aparecem mensagens, coisa e tal. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um problema aqui com a questão das lixeiras, coisa e tal, e eu apenas fiz uma pergunta. O que os outros condomínios estão falando sobre o tal, estão fazendo sobre o tal assunto? Aparece uma tal de não sei quem lá, de não sei de que torre que ela mora, fala, sabe, num tom já imperativo, os outros condomínios, não vejo problema nenhum em levar o lixo, descer com o lixo. Me deu vontade de falar assim, primeira coisa, querida, não lhe conheço. Segundo, não estou falando com você, estou fazendo a pergunta para o síndico. Terceiro, se você acha que não tem problema em descer com o lixo, ótimo, para mim tem problema em descer com o lixo. Como é que a gente balança essa questão? Grupos, grupos, grupos. O ser humano não foi feito para viver, para conversar. Ainda mais em épocas, nessas épocas sinistras que estamos vivendo, que parece que a grosseria se tornou assim, a moeda, a moeda de troca, para todas as relações humanas. Agora, torna a dizer, sou contra os grupos de razão? Não, como eu falei no início desse vídeo, é algo que tem um propósito muito bom. Eu sou contra a falta de educação das pessoas, né? Ah, uma outra historinha, para vocês terem ideia, nessa minha região, no meu retiro, nas montanhas, uma cidade pequena, coisa e tal, vai aparecer, vai estar surgindo agora, o primeiro McDonald's. Um senhorzinho lá do grupo, que briga com tudo, aquele que reclama até do nascer do sol, começou a fazer textões enormes, sobre a má qualidade do McDonald's, a comida do McDonald's, acabou a comida bem temperada, aí entra outra, falando, não, é importante, porque é uma coisa mais rápida, a criança gosta, bababá, não, mas temos que dar valor à comida mais temperada. Gente, isso, eu pensei comigo, querido, é só não comer. Não é porque ele não gosta do McDonald's, da comida do McDonald's, que ele é algo que não pode ter, outras pessoas gostam. Veja só como fica a loucura. E o mais incrível é que essas pessoas são só valentes através das teclas, porque quando encontram frente a frente com a pessoa, colocam o rabinho no meio das pernas e ficam quietinhos. O WhatsApp também tem muito disso, ele dá força para a ignorância da pessoa e dá força para ele pensar que ele pode dizer ou fazer o que bem entende. Se bem que tem um louco por aí que faz a mesma coisa. Mas enfim, eu só queria compartilhar com vocês esse pequeno videozinho e perguntar, deixa aqui nos comentários, vocês pertencem a algum grupo de WhatsApp, grupo de família, grupo de trabalho? Tem também esse monte de problemas? Deixa aqui nos comentários. Ok, pessoas? Se inscrevam no canal, comentem esse vídeo e mandem esse vídeo para os grupos de família com a seguinte mensagem, vamos baixar a bola e vamos escrever apenas o que é importante nesses grupos do WhatsApp. Ok? Beijo na alma, até o próximo. Tchau, tchau.